Bora conferir aqui a demo do Tales of Arise! Uh, eu tô animada com esse JRPG! Hoje vai ser dia de jogo top! Bora então, galera! Seguinte, o game vai sair agora no dia 10 de setembro pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC e a gente vai testar aqui a demo que a Bandai liberou agora vamos testar no Playstation 5, né? E sabe o que que eu gostei? Que? Temos legendas em português... Verdade! Uma grata surpresa! Nós abrimos a demo, a demo já tá totalmente localizada aqui ou já é totalmente localizada, ela tá traduzida em português brasileiro e áudio a gente tem a opção em inglês e japonês e a gente vai testar aqui em japonês Japones! Bora nessa, né? Dificuldade normal... Eu voto em Mega Difícil, tem aí? Tem aí? Tem aí? Tem modo pesadelo? Quero! Não, já até savei que a gente vai começar, cara! Escolha o personagem que você quer controlar na demo conclua a demo pra assistir a uma prévia do personagem escolhido Observação, é possível trocar de personagem durante o jogo mas o vídeo de conclusão será baseado no que tiver escolhido originalmente nessa tela Vamos dar uma olhada aos personagens, eles também são as classes aqui do nosso RPGzinho, né? Vamos lá! Alfa em espadachim ligeiro com uma ampla gama de Ars pra enfrentar de perto qualquer tipo de inimigo Gosta! Maneiro, cara! Xione! Atiradora que também usa Ars Astrais pra curar o grupo enquanto alveja os inimigos A Healer! Ela é Healer, um pouquinho DPS É... Rinwell! Maga que depende de Ars Astrais Lançar a magia pode demorar, mas ela tem um bom alcance Adivinha qual que o Lolo vai escrever? Vai escrever! Vai escrever, cara! Vai escolher! Eu que normalmente sou caster, mago de poder de destruição Vou escolher provavelmente a Rimmel Mas vamos dar uma olhada nos outros também, né? Loh! Artista marcial que massacra inimigos de perto Com uma saraivada implacável de ataques potentes Ah, isso é legal também Parece maneiro, né? Kisara! Guerreira que combate na linha de frente com martelo E apara ataques com escudo gigante Ah, os que eu mais gostei foram a maga e acho que a segunda, né? Que era... É, a Gabi gostou Essa aqui é tanquizona, né? É Dohalim! Lutador versátil capaz de neutralizar alvos A qualquer distância com bastão e aras diversas Gostei de todos os personagens Mas vamos escolher a nossa maga aqui Ah, certeza! Logo certeza! E antes de começar o jogo, já sabia É, cara, gostei Se tiver maga vai de maga, certezo Bora lá! O jogo tá bonitão, né, véi? A ambientação que eles criaram aqui, os cenários Eu acho que tá muito bonito, né? É Terra Verde é o de Menância Vamos conhecer aqui um pouquinho da história também Isso É, não, tá... Realmente Tá bonitão, né? Tá demais Então tá, cara Olha só, tá lindão Ele tem uma pegada meio anime, né? Lembra um pouquinho até o Genshin O design do personagem Lembra, véi Vamos lá, nosso primeiro grupo de inimigos Mobzinho aqui na frente Então os Euglies infestaram até lugares pacíficos como esse, é? Mas que droga! Esperava o quê? E os Euglies sempre aparecem onde tem renanos Sejam domesticados ou desgarrados Calma, olha pra essa personagem A Gabi adorou Que coisa mais linda essa personagem A Gabi já ia escolher ela, certeza, né? Não, certeza, preciso Seria uma surpresa se não tivesse Euglies pelas redondezas Eu sei, só fiquei meio desorientado por um momento Os renanos usam os Euglies de acordo com o ambiente mais propício Não temos ideia do que eles vão ser capazes quando chegarmos a áreas novas Então pensa bem em como usar essa espada flamejante Beleza, vou lembrar disso Agora vamos nessa, né? Beleza, essa aqui é a parada A gente tem o nosso grupo inteiro Mas a gente vai controlar a maga, né? Beleza, ali a gente tem os indicadores do nosso HUD, né? Golpes de impulso Use ataques normais pra encher a barra Então use botões de direção com a barra cheia Pra executar um golpe cooperativo capaz de derrotar os inimigos A gente vai usar nossos golpes Combate com os golpes dos nossos aliados, né? E os acertos, pontos de cura Consumidos ao lançar aras de cura e suporte Os pontos de vida dos aliados Aras, pressione triângulo quadrado e X pra acionar Aras atribuída a cada botão São um dos nossos ataques especiais, né? E ali embaixo a nossa barra de aras Que é a BA, né? Consumida ao usar aras Então os nossos especiais consomem aquela barra ali dos Uns quadradinhos, os losangos azuis ali, né? E ataque de impulso Pressione um botão de direção Pra executar o golpe especial de cada personagem Com efeitos diferenciados Tá, e a música? Meu Deus Música muito de anime Ou de RPG Enfim É, trilha sonora de AAA, né galera? Ataques normais e evasão Pressione R1 pra executar o ataque normal A princípio você só pode encadear 3 ataques normais Mas é possível aumentar esse limite com certas habilidades Também é possível pular e atacar no ar Pressione o controle esquerdo e R2 Pra se esquivar do ataque de um inimigo Se a precisão for boa A gente executa uma evasão perfeita E não vai sofrer dano, né? E também a evasão aqui Pra se esquivar do ataque de um inimigo Você aperta no momento certo Beleza, mesma explicação Tamo junto, né cara? Tamo junto É uma explicação, né cara? Tudo bem Olha lá Vamos testar aqui o ataque combado Com o nosso outro personagem E agora vamos testar os ataques dela Ah, caraca A gente pode até pegar uma... Conseguindo a 3 normais E aí o que rola é um cooldown ou é... É, aí ela só termina o combo Eu vou testar os especiais ali Estocada no ar Nossa, tu fez os 3 pular e pular Estocada no ar Ah, dá pra travar a mira, né? Dá pra travar a mira Ah, boa Meu Deus, cara Clarão de fótons Vamos ver Nosso clarão de fótons Da hora E o Jorro Caraca, parece uma confusão No fim das contas Mas tudo a gente meio que tá controlando É uma confusão organizada É O que os outros estão fazendo Eles estão meio no automático ali combando Mas eu posso acionar eles Em momentos específicos E eu posso misturar as habilidades Com os ataques normais dela, né? Uma pergunta aqui Ele, tipo É parecido uma água saindo de baixo Acho que não foi tu, né? Aquele ali foi Eu acho que é a gente, né, cara? Aquele eu achei muito legal Porque aí digamos que o Sei lá, o bicho tá meio perto de ti Tu desestabiliza ele vindo, por exemplo É, velho Eu gostaria Golpes de impulso, né? São execuções instantâneas Desferidas com os aliados Quando vir golpear no inimigo Pressione o botão de direção Pra usá-lo Golpes de impulso São mais frequentes E inimigos com poucos pontos de vida Em combates longos Beleza, né? Tá aqui, ó A gente usa Um golpe combado Presa cintilante Cara, achei legal, hein? Nossa, bem animado Eu gostei também Acho que eu tô pegando o jeito Não deixe você subir a cabeça Você pode acabar preguiçoso Você nunca relaxa, né? Cuidado nunca é demais em situação de combate Avante! Ela é séria, né? Eu preciso dessa tiarinha que ela tem na cabeça A Gabi adorou a personagem Ó, vantagem da Rhinmog Carregamento Mágico Parte 1 Ao preparar uma Ars Mantenha pressionado o botão Para só ativá-lo ao soltar E pressione R1 nesse momento Pra carregá-la e guardá-la Pra depois Ars carregadas São ativadas após O próximo ataque Ou Ars E podem ser usadas em combos Se você lançar a mesma Ars Que estiver carregada Elas se combinarão Num efeito Num feitiço poderoso, né? Incluindo até Ars ainda desconhecidas por Rhinwell Ou que só se ativam com certas combinações Então teste combinações diferentes E veja o resultado É, vai demorar um pouco Pra gente entender E ver todas as combinações possíveis Mas a gente vai testando aqui Pra ver o máximo possível, né? Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso menu Que a gente ainda não olhou A gente tem nossos itens aqui São... Aí, tem bastante coisa Ó, refeição Tem sorvete aqui Tá Até porque sorvete é uma refeição muito importante Pra batalha Importante, cara Não é quem nunca Antes de ir pra batalha Toma um bom sorvete Sorvetão Tela de configuração de Ars Designe as Ars que você aprendeu A botões diferentes Defina três Ars para uso em solo Além de mais três Ars para uso no ar Totalizando seis Ars equipáveis L2 e R2 Pra inspecionar os Ars disponíveis, né? Deixa eu dar uma olhada A gente tem ataque terrestre Aí, são diferentes mesmo, ó O ataque aéreo Quando a gente pula Aí, a gente aperta um desses botões Dá um ataque diferente, né? Ciclone, navalha Voo, nandorim Martelo celestial A gente ainda não tinha testado E cada um Tem essas combinações Ah, aqui a gente pode selecionar Quais estão ativados Quais não, né? Tá, beleza Deixa eu dar uma olhada nos equipamentos aqui Da nossa personagem principal Dá pra dar um up nela, né? Vamos ver se a gente pode dar uma moral nela Agora, no início, acho que não Mas aqui, ó, a gente pode configurar o slot de arma Armadura e um de acessório Acessório eu tô clicando e ele não vai Então não temos nada ali de acessório E aqui a gente pode definir estratégias também Que eu acho interessante, né? Ó, lutar com moderação Foco em cura, agressivamente Esse aqui eu vou deixar no mais equilibrado por enquanto Até a gente pegar o jeito, né? Exato, também acho Tá Vamos nessa Tem alguma coisinha pra gente coletar aqui? Isso aqui Goma de maçã Beleza Eu acho que deve ser um item pra gente Graftar alguma coisa aqui, né? E sabe uma coisa que parece irrelevante Mas na minha opinião faz muita diferença? Sabe esses barulhinhos? É Eu acho bem gostoso desse jogo Tipo, de pegar o item Suave, mas gostoso Os barulhinhos Dá massa, né? A musiquinha da Fight Os brilhos são bonitos Da Fight também O visual e a parte sonora Estão excelentes, né? Porque se é um pouco exagerado O brilho da tela Ou muito forte Acaba que enjoa Nesse aqui eu tô achando bem suave Bem bonita a transição Assim, gostando Tá maneiro, cara A gente basicamente derreteu eles, né? Eu não testei os do ar ainda Olha isso, cara Olha aí Aconteceu que voa É o Ciclone Navalha É esse que a gente usou, né? Ah, derreteu Muito bom, né? Ainda não consegui testar todos do ar Mas a gente vai combando aqui, né? Beleza Cristalzinho Bravério, né? Massa de Opala Beleza O Urives, ó O Urives cria acessórios Pra você Usando minério extraído Dos pontos de mineração Depois de fortalecer um acessório E ativar novas habilidades pra ele Você poderá transferir Essas habilidades Pra um acessório diferente Então a gente pode pegar Esses minérios Levar pro Urives E ele vai craftar um negócio Massa pra gente Ai, vamos fazer uma corrente Bonita Um anel Um negócio Um negócio mágico Aqui pra deixar a gente mais forte Ué, mas quem disse Que teu colar Não vai elevar A tua Força Como assim De onde ela vem, véi? Quando você tá lutando Parece que ela surge do nada É tecnologia de transferência Quando não preciso da minha arma Eu mergulho ela no espaço vazio Quando preciso a invoco, entendeu? É verdade não, mas parece impressionante Assim você não precisa ficar Carregando arma pesada Nem se preocupar Ela usou a dimensão do void Do vazio Você percebe que tá enaltecendo A tecnologia dos seus inimigos, né? Qual é que é a parada? A gente tava caminhando ali no mapa E apareceu pra apertar o botão R1 E aí isso ativou um diálogo, né? Então a gente vê um pouco da relação deles Eu não sei se isso vai melhorar alguma coisa Em termos de XP no jogo, na gameplay, né? Provavelmente, né? Beleza, chegamos numa área nova Ei, vocês dois Acho que nunca vi vocês por aqui São de fora da cidade Se formos, tem algum problema? Já começou estressada Não, nenhum É só... Que não parece que vocês sabem pra onde estão indo É verdade É a primeira vez que a gente tá aqui na região, né? Então é melhor É ir até Viskinte A grande capital de Eld Menância Só é bom tomar cuidado Como dá pra ver A área ficou infestada de Zéugles Que parecem ainda mais zangados que o normal Se não quiserem acabar vítimas deles Não tirem o pé da estrada É mais seguro do que arriscar um atalho E se meterem em crenca Só que bem A julgar pela espada aí Talvez vocês se amarrem no perigo, né? Se for assim Eu que não vou impedir Só não diz que eu não avisei Viskinte, é o que você acha melhor fazer? A gente não tem mais onde mesmo Então melhor do que ficar vagando Sem rumo pelos campos, né? Então bora A gente vai pra Viskinte agora, né? Boa viagem Vou ficar mais um pouco aqui Pra ver se mais viajantes perdidos feitos Vocês dois aparecem, né? Tá, legal Um cara gente boa aí Que tá aí ajudando aventureiros aleatórios pelo caminho Vamos dar porrada nesses daqui Tô nem aí, velho Claro, bora Com um choque de nível 24, cara Será que a gente devia ter feito esse, cara? Qual é o teu level? Eu sei lá, cara Não tá aí na tela, velho Tá, mas vai dar bom Vai dar bom, cara Não, tá indo, tá indo Tô achando a partezinha forte Martelo, vamos usar o martelo Caraca, velho É um dos jogos que a party realmente faz diferença numa fight É, ó E eu posso acionar os outros, ó Pra gente testar Primeiro socorro Nossa, eu curti esse jogo, velho Aos poucos a gente tá entendendo aqui, ó Vamos combater tudo nesse aqui Toma Ah, você vai morrer Ataque ardente Beleza Meu Deus, cara Que ataque era aquele, velho Muito bom, muito bom Foi, né? Ah, de boa, de boa A música tava bem Final Fantasy, né? Tá, cara Beleza Itens adquiridos Fechou, né? Deixa eu ver se alguns dos itens que a gente pegou A gente pode equipar alguma coisa aqui Ainda não, né? Talvez em algum dos outros, né? A gente nem olhou todos os personagens aqui Os equipamentos deles, né? Tá, mas enfim Não é nada equipável Ai, sério, eu amo essa personagem A Gabi gostou dela, né, velho Ai, esse aí tá muito legal Tá muito massa, né? Tá, a gente não pegou nada equipável aqui, por enquanto De boa, né? Tem um mapa aqui pra gente olhar Queria dar uma olhada no mapa Mas eu acho que a gente não tem um mapa Só um mini mapa, né? Ah, a gente pode mudar a formação do grupo aqui Mudar quem é o líder do grupo Quem a gente controla e tal Mas eu vou Vamos ficar controlando ela A Gabi tinha perguntado A gente tá no level 25 Pra essa demo, né? Aham Vamos ver se tem alguma coisa aqui Um balzinho, velho Um balzinho escondido aqui Quase que a gente deixa passar Ó, o anel protetor Ah, esse aqui Parece forte e maneiro, né? Esse aqui a gente vai conseguir equipar Ah Me dá esse anel aqui Que isso? A habilidade diminui o ataque físico em 20 Pera Não é bem isso que a gente quer Calma É, calma O que que é isso? O que é? Diminui o ataque físico mesmo? É isso? Ele é um anel de nerf? É Que estranho Não melhora nada? Ele deve melhorar, né, cara? Não tá bem claro aqui, ô Que esquisito Como é que tu veio a pique Pra um negócio pra piorar? O que que é isso, cara? Pera Detalhe da habilidade Reduz o dano de ataques físicos Em 20% Mas do inimigo deve ser, né? Acredito eu, né, jogo? Hum, é Eu vou usar, cara Porque é só desses, né? Não, certeza Tipo, é do inimigo em ti, então Deve ser, né? Mas é meio esquisito, né? Normalmente diz o que que aumentaram na tua build, né? Vamos lá Deve ser bom, cara Deve ser bom É quando eu me tomo um pau Beleza Caraca, a gente derrete os inimigos Aqui nessa demo Não, tá Mas é legal pra testar Golpe incandescente Caraca, esse golpe combado foi muito bom Você já era Você já era Beleza, naquela alpadinha ali Tem um símbolo de fogueirinha aqui Hum, acampamento Descanse em um acampamento Para recuperar os pontos de vida E os PC do seu grupo, né? PC deve ser tipo a mana, cara Não me lembro agora Enquanto descansa Assista As Cats E as cenas já vistas Ah, a gente pode ver os vídeos Tem um NPC É, ó Preparo de comida Em acampamentos instalados Você pode preparar refeições Cujo consumo confere efeitos temporários Encontre receitas para preparar novos pratos Encontre ingredientes em pontos de coleta e lojas gerais Uma nova refeição anula efeitos anteriores, né? Ah, refeições favoritas Os efeitos e a duração da refeição variam de acordo com quem a prepara Por isso é bom escolher quem vai cozinhar com base nos objetivos Invista e na condição atual do grupo Isso é da hora Legal, cara Então tem a parte de cozinha aqui, de culinária É um pouquinho mais complexa, né? Com base de quem está fazendo E tem um... É um mercador? Aqui um comerciante, ó Quando a Vitória está quase ao alcance É nosso trabalho como donos de loja ajudar vocês a chegarem lá Vamos ver o que ele tem para comprar Para a gente comprar, né? A gente tem 10 mil gauds, que é o dinheiro aqui Então... Depende da receita que tu vai fazer, né? É, cara A gente pode comer direto a goma de maçã, por exemplo E recupera 400 pontos de vida Tronto, tem como guardar no inventário, só comer na hora Eu acho que tem como guardar no inventário isso aqui, hein? É, por exemplo, poção de vida seria legal comprar e guardar no inventário, né? É, ó Mas tem a poção de vida aqui, ó Remédio Milagroso que desperta um aliado nocauteado em combate Recuperando 800 de pontos de vida Então esse aqui é tipo um Fênix Down, vamos pegar uns dois desse? Não, tu não tem dinheiro, tem? Ah, tu tem 10 mil Panacea, ele trata qualquer sintoma Curar um aliado e o protege temporariamente das aflições Vou pegar uns dois desse aqui também, só para a gente... É, não tem como batalhar sem panacea É O de pêssego, ele recupera 1.200, cara Ah, nossa Ah, mas ele é mais caro também Ele é mais caro, vamos pegar uns quatro desse aqui Beleza, por enquanto tá bom A gente poderia vender alguma coisa Vender todas as mercadorias É isso, cara Não sei o que eu tô vendendo aqui não, cara Não, ainda não, calma O que é isso, cara? Quer comprar tudo? Criar acessório, ó Use minério para criar acessórios Mas não tinha que ser com oríveis? Deveria ser com oríveis Vamos ver o que dá para criar com ele, velho Massa de opala Reduz em 50% o dano recebido de ataques elementais de vento e terra Braveria aumenta o ataque em 15 Isso aqui é bom, cara Vamos fazer um desse aqui, ó Aumenta o nosso ataque em 15 Beleza, vamos criar o emblema do guerreiro Esse aqui mesmo Boa Tá, vamos ver como é que a gente faz para equipar agora Que esse momento seja o começo de uma jornada ainda maior Tá, aí a gente vai em equipamento Tipo, se a gente coloca aqui para ela, cara Olha só, já mostra ali que aumenta o nosso ataque Ó, tem um aumento de ataque e ataque elemental E ataque elemental Vamos usar o emblema do guerreiro nela Ataque puro, né? Beleza E vamos aqui no acampamento Que aí todo mundo vai descansar Recuperar E ele disse que a gente poderia ver os vídeos passados, né? Por exemplo, algum vídeo de algum capítulo Que a gente já jogou Ou algo assim, né? Aqui, ó Relembrando O da tecnologia Renana Que foi aquele diálogo que a gente viu dos dois, né? Vamos só descansar dessa vez, né? Quer cozinhar? Quero Vamos ver como é que funciona o sistema de cozinha Olha que bonito esse frango assado Esse frango, tá legal Efeito de cozinhamento mais 15% Ah, olha só Ela preparando tem um efeito de cozinhamento de mais 15% Eu não sei no que isso implica Se é mais rápido Ou se o efeito é melhor Reduz o efeito em 20% Mas prolonga a duração Então tem buffs e nerfs aqui Dependendo de quem é que vai preparar, né? Tá, vamos fazer um frangão aqui Com o aumento do ataque Aí a gente pode escolher Com a Alphen Ou Com outra pessoa A gente fez com outra pessoa Não escolheu Ah, então a gente só perdeu O buff que ela daria, né? Eu achei que a gente ia abrir uma tela Pra escolher com quem, né? Pra comparar quem que faria melhor o tal do frango Eu também achei Bom, agora A galera que tá assistindo já sabe, né? É, agora todos já sabem, né? Pegar aqui minério Uia Tá, vamos nessa, cara Vamos nessa Beleza Você vai apanhar, cara Caraca Eu gostei muito de jogar com ela, velho Também Gostei muitíssimo Meio que fica aqui administrando E dá pra ficar à distância Naquela cast Jorrum Beleza, cara Ó, a gente tá recuperando o nosso Warzone Que isso, cara? A gente tomou um hit kill, velho Meu Deus Que isso, cara? Meu Deus Tá, e aí como é que a gente faz, cara? Alguém mais acha que tá um pouco perigoso demais? É, a Renault tá certa Melhor a gente recuar e reagrupar, né? Ah, tipo A gente derrotou o boss, não Sim A gente derrotou só Porque os outros amiguinhos estavam vivos ainda E deram uns ataques finais Então já vai ser um momento bom Da gente usar Eu não sei se a gente precisa usar A gente tá com um de vida Então quando termina Se dormir, por exemplo Lá no Ah, a gente pode dormir Quando termina a batalha A gente É... Renasce Mas com um de vida, né? A gente não vai nem gastar aqui A gente já tá do lado da fogueira, né? Beleza Vamos descansar aqui A gente já recupera tudo Caraca, velho Na DEMA Tá, deu pra descansar De verdade Gostei Assim, ó Massa, né? De ultimamente Acho que é um dos lançamentos Que eu mais me empolguei Eu achei muito legal, cara Eu tava animado pra esse jogo Agora eu estou Levemente hypado, né? Tem um zego imenso Que anda aparecendo Pelas planícias de Tital Nunca vi nada aparecido Nem a guarda tem dado conta dele Se prezam por suas vidas, né? Acho melhor dar meia volta Agora mesmo, gente Ah, não pode Essa área da DEMA Ela tá fechada, né? É a maneira que a A banda aí fez de De Zolak Eu fiquei curioso Pra gente ver mais do mapa, né? A gente não viu aqui O mapa ainda, né? Não tem como ver o mapa Pelo menos não na Na demo, né? Tá, beleza Vamos aqui na direção Da capital Que eu acredito que é pra cá, né? Será que a gente vai encontrar Dessa vez? Uia! Não, vamos Direto aqui pra gente ver Um pouco mais do cenário agora Tinha minério aqui, né? Vamos pegar, vamos pegar Ai, cara! O bicho veio E o bicho veio Que coisa não Quem não ajuda não atrapalha Essa cai na conta da Gabi, galera É Eu não tô usando a esquiva, né, galera? Uia! Que é no LR2, né? É Aí, ó Ah, tu tirou tipo uma carapaça, né? É Boa proteção Ó aí, ó Combando com os outros, velho Não, o time tá forte, vai Olha só que massa essa personagem também, cara Sai de perto do grandão Saindo, saindo Ah, tem uma zona aqui que não dá pra sair E ele faz meio É a Toro! Daí ele vem, né? Tá, cara Aqui a gente não tava esquivando Foi por isso que a gente tomou ruim Aquela hora, né? Aí, ó Daí ele vem, vai correr! Esse tapão que não dá pra tomar Ciclone navalha nele, cara Massa, aí dá pra matar, cara Dá pra matar de boa, né? É só esquivar bastante Tem que usar bastante a esquiva Usar os especiais E combate com os ataques dos aliados, né? Agora sim, acho que dá pra pegar o mineiro Agora dá pra pegar, né, galera? E aí a galera fica feliz, né? É Beleza, um cristal escamoso Espero que seja muito bom isso aqui Nossa, ele vai ser ótimo! Imprescindível esse bagulho escamoso aí Tá, cara Olha só, o cenário tá bonitão, né? Aí Carneirinho Olha, tem alguma coisa nas vacas aqui Tem Leite Dá pra coletar o leite, ó, velho Boa Olha o porco Mas o que é esse porco e coelho? Que da hora, velho Olha aí, ó Chegando na cidade Eu gostei muito dos barulhos do jogo Da trilha também Trilha tá espetacular, né? Com licença, vocês dois são viajantes, não são? E você é? Ah, desculpem a grosseria Meu nome é Drashim Sou funcionário da cidade Será pra gente vir pra Viskinte? É aqui, então? É Sim, vocês vieram ao lugar certo Eu queria poder receber vocês dois Só que Os portões da cidade estão fechados por hora Ninguém pode entrar Tem um zeugli perigoso à solta, entendem? Um zeugli? Não tem nada demais nisso A gente topou com vários no caminho Ah, mas esse não é um zeugli comum É uma espécie imenso Que se libertou da contenção Pra piorar, recebemos relatos de outro Ainda maior à solta Mas isso não vem ao caso Até que os dois sejam neutralizados Por motivos de segurança Vamos ter que manter a cidade isolada Isso se aplica até a você Mesmo sendo morador Infelizmente eu cometi um descuido E acabei trancando do lado de fora também Ah, ele acabou trancado do lado de fora Eu ia me obrigar Me abrigar num rancho aqui perto Podem vir juntos se quiserem Então o plano é ficar intocado nesse rancho aí Foi mal Mas a gente tem planos Não dá pra... Ei, Shuri Por que a gente não dá um jeito Nesses zeuglis logo? Eu bem que temi que você fosse fazer Outra sugestão absurda Escuta Quanto antes a gente der um jeito nisso Antes a gente entra em visquinte Melhor do que ficar de bobeira num rancho Tem razão Vamos nessa, né? Conta pra gente Por onde é que andam esses zeuglis, né? Olha Nas planícies de tal Peraí Vocês não pretendem ir sozinhos Pretendem Pretendemos sim, senhor E quero um alojamento decente na cidade Pra nós dois Quando a gente voltar Entendido? Tá, cara A gente mata o monstro Mas também a gente vai querer ter acesso Total à cidade, né? É Tá Vamos lá, cara Eu acho que a demo Provavelmente deve ser focada Nessa parte externa Aqui Até poder entrar na cidade, né? Derrote o zeuglis gigante Ah, o mapa de navegação No canto superior direito A tela mostra informações Sobre os arredores Agora a gente tem o mapa Ai, meu mapa Então tá, velho Agora sim Beleza Avance pra amenância Derrote o zeuglis gigante, né? Essa área aqui A gente não sabe o que tem Profundezas das cachoeiras Legal, cara Vamos dar uma explorada pra cá Pra cá a gente não vai poder vir, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui A gente tá voltando Tem alguma área que a gente não explorou aqui? Igual pra cidade A gente não vai pra essa área Ao norte aqui, ó Entraram no mapa adjacente Eu não gosto muito Dessa escolha Desse marrom escuro pra mapa, né? Podia ser um pouquinho mais claro Um verdinho Alguma pecinha, né? É, alguma coisa Um pouquinho mais desanimada Eu achei um pouquinho É, tá bom, né? É Dá pra gente ir pra água aqui? Olha, tem uma parada aqui Tem um monte de coisa pra coletar, né? Mas tem uma caverna Atrás da cachoeira Salmão Ah, eu ia dizer Deve ser coletar algum peixe Um baú Hum, o que que tem aqui? Columna Latio É, quem é que pode equipar isso, véi? Pera Não é a nossa personagem não, né? Me parece alguma coisa de armadura Não é não, cara Aqui, véio É pra... É uma arma Ah, tipo... Olha isso, véio Nossa, ela aumenta absurdos Aumenta bastante, cara Ataque ataque elemental e perfuração Boa, né? Já colocamos aqui, véio Já colocamos aqui Foi bom dar uma exploradinha nessa caverna Deixa eu ver, ó Ah, tá Ele abriu um minimapa dessa área aqui, né? Da sub-área Ah, eu gostei da água também Legal, né? Ah, massa, véi Olha só Aqui tem mais minério pra gente pegar Olha só O jogo tá bonitão, né? Tá lindão o jogo, né? Nossa, gostei demais Beleza Massa de seixos abissais Aí tem coisa também à esquerda Olha só Deve ser mais peixes Peixões, hein? Salmão A gente vai provavelmente poder preparar O que é isso, cara? Ah, eu abri o diálogo que apareceu ali R1 no canto da tela Eu abri o diálogo Tá pensando se você descarrega a sua frustração na magia Ah, aquela grita quando tá castando, véi A gente vê um pouco do lore aqui Um pouco da relação entre eles, né? Uhum Ah, a gente vê um pouco mais sobre ela, né? Hum Hum A cara dela Você não pode estar falando sério, véi Caraca, nossa personagem é muito poderosa Ah, mandou a real ali A cara dela, cara Vem, olha só essa personagem Ela é pequenininha Não, ela é pequenininha Com essa cara fofinha, mas olha Pô, o que eu achei maneiro Aparecem os diálogos ali Quando a gente tá caminhando Mas a gente pode ativar esses diálogos especiais Que nos dão um pouco mais da história deles, né? É, pode ou não Pode ou não, né? Porque tem gente que às vezes Tá afim de jogar naquele momento Não tá afim de Focar só na história, né? Exato Então isso eu acho legal Tu tem a opção de dar o trigger ou não Que tem jogos que tu é obrigado a ir pro diálogo Aí, né? Pô, eu acho que tá até um bom ponto Da gente parar aqui esse vídeo, cara Deu pra ver Ter o gostinho, pelo menos Do Sales of Arise, né? Se a galera quiser mais da gameplay Vocês comentem aí Pra gente saber, né? Mas eu fiquei com uma boa expectativa Pra esse jogo agora, né? Também Lembrando que ele vai lançar agora No dia 10 de setembro, né? Pra Playstation 4, 5 Xbox One, Series e PC E a demo tá disponível aí Pra quem quiser testar, né? Pra quem quiser testar, né? Então fica aí a dica Pra galera que curte JRPG Eu recomendo total A galera baixar a demo Pra dar uma testada, né? Pra jogar, né, cara? Não precisa comprar o jogo nem nada Só baixar a demo mesmo, né? Tamo junto aí, galera Valeu demais quem assistiu esse vídeo aí Deixem um like aí Pra dar uma força aí pro canal também E... Até a próxima! Última!